Fala galerinha do Trilhante, vocês já me conhecem, eu sou o Luiz Felipe Cirino e hoje vamos finalizar o nosso papo sobre licenciamento ambiental e as avaliações de impacto ambiental. Na aula passada a gente conversou sobre o licenciamento propriamente dito, hoje vamos ver o procedimento do licenciamento ambiental e também analisaremos o Instituto do Estudo Prévio de Impacto Ambiental, o famoso Eia Rima. A lá grande, cheia de pequenos detalhes, mas a gente vem junto rumos a tão sonhada aprovação. Vamos lá pessoal, o procedimento do licenciamento ambiental é formado por um conjunto de atos sucessivos, todos definidos no artigo 10 da Resolução Conama 237 de 97. Inicialmente são definidos os documentos, projetos e estudos necessários para o procedimento. Em seguida o interessado pleiteia o requerimento de licença ambiental que é a análise pelo órgão licenciador. Neste momento já pode ocorrer o deferimento ou não do pedido de licença, ressalvada contudo a possibilidade de serem solicitados esclarecimentos e ainda ser realizada uma audiência pública que caso necessária é indispensável que aconteça sob pena de nulidade de todo o procedimento de licenciamento ambiental. Enfim, caso a decisão não ocorra logo no início, este é o momento em que há o deferimento ou o indeferimento do pedido. Ufa! Veja que de fato há uma sucessão de atos, todos necessários para que o procedimento se dê de modo regular. É importante destacar ainda que existem diferentes tipos de licença ambiental que são conferidos em momentos distintos. A licença prévia é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento e não pode ter duração superior a 5 anos. A licença de instalação, como o nome diz, autoriza a instalação de determinado empreendimento ou atividade de acordo com as especificações do poder público e não pode ter prazo que ultrapasse 6 anos. Enfim, a licença de operação autoriza o início das atividades pretendidas após a verificação do efetivo cumprimento das exigências anteriores. Para haver maior seguração interessado, esta licença não pode ser conferida por prazo inferior a 4, mas também não superior a 10 anos. Uma última coisa importante, essas todas licenças podem ser expedidas de modo isolado ou cumulativo, ou seja, elas podem ser pleiteadas de uma só vez ou ainda de modo individual, beleza? Para a gente finalizar a licença ambiental, é importante que vocês saibam que ela é o que chamamos de atividade vinculada da administração pública, uma vez que preenchidos os requisitos legais para sua concessão, não pode o poder público deixar de conferir a licença. Assim, não há escolha, a administração não pode dizer não em definir um pedido de licença caso o interessado demonstre que cumpriu com tudo que foi estabelecido, ok? Há, contudo, alguns doutrinadores que falam em discricionariedade técnica, que é diferente da vinculação, como a gente viu, porque em tese a administração pública pode exigir mais do que o mero cumprimento da norma. Assim, haveria sim uma certa escolha do poder público. Enfim, é importante que todos vocês saibam que a licença, ela não pode ser simplesmente conferida de modo absoluto, sendo facultado à administração pública impor algumas condicionantes ao interessado, sob pena de ser suspensa ou cancelada uma licença anteriormente expedida. Isso pode ocorrer em alguns casos, tais como descumprimento da norma, incorreções fornecidas ao órgão ambiental ou ainda a ocorrência de fatos que impliquem riscos não previstos inicialmente. Há ainda a possibilidade de incidir em novas condicionantes, isto é, da administração pública, exigir estipular novas exigências após o deferimento do pedido de licença. Ok, galera? Bom, para a gente terminar, vamos bater um papo sobre alguns conceitos gerais do estudo prévio de impacto ambiental que você já deve ter ouvido falar como EIA ou EIA-RIMA. Trata-se de um estudo que se insere dentro do processo de licenciamento ambiental, sendo necessário quando a administração ambiental assim entender, na forma do artigo 225, parágrafo 1º da Constituição Federal. O EIA, estudo de impacto ambiental, ele é resumido no RIMA, que é o relatório de impacto ambiental, e eles são necessários nas atividades que possam causar impacto significativo ao meio ambiente. A norma, ela é meio aberta mesmo, não havendo uma definição específica de quando o EIA-RIMA é indispensável, muito embora haja um rol exemplificativo de situações nas quais o estudo é obrigatório. Uma outra coisinha importante antes da gente terminar. O EIA-RIMA não vincula a decisão administrativa de licenciamento. Assim, mesmo que a conclusão do estudo seja prejudicial ao interessado, o licenciamento pode ser definido pela autoridade competente. Beleza? Para terminar, lembre-se disso. O EIA-RIMA não substitui o estudo de impacto de vizinhança, que é um outro estudo necessário em situações um pouquinho diferentes. A gente vai falar sobre ele mais para frente, fiquem tranquilos. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Tá bom, né? Na próxima aula, a gente vai mudar de assunto e falar sobre a tutela processual do meio ambiente. Se você curte processo civil ou processo penal, eu tenho certeza que vai amar o nosso próximo encontro. Vem comigo, juntos, com uma tão sonhada aprovação. Grande beijo, tchau!